Fala galera do Youtube, beleza, beleza? Mais um vídeo de GXM Estamos aqui saindo de Hortolândia, uma Londrina, mais uma vez aí vamos passear aí no sul Hoje vamos pro Paraná, e é isso aí, tô aqui com o meu irmão Sandro, CP300, andando forte E é isso aí, vamos que vamos, que Deus abençoe aí a nossa viagem, que Deus nos guie aí em segurança Até lá, e vamos que vamos O dia hoje tá tranquilo, por enquanto não tem uns sol quente, é, são nove da manhã, né? E o céu tá bem nublado, provavelmente vai aparecer um solzinho daqui a pouco Mas tá legal, o motor da moto agradece, porque aí roda liso, tempo frio É, tava mais frio ontem, depois que choveu hoje tá menos, não tá tão frio assim Tá legal pra viajar E vamos que vamos aí Temos aí quinhentos e poucos caindo pela frente pra rodar Estamos indo aqui direção ao Monte Moro, vamos passar por Capivari, vamos pegar Castelo Branco lá em Tatuí Deu uma louca no meu GPS aqui, que ele tá mostrando tela de noite Mas é de dia, sei que te deu nele Mas é isso aí Vamos o que? Vamos Vamos, vamos ver Vamos lá. E é isso aí. Vamos que vamos aí. Vamos fazendo vários vídeos aí. Uns trechos da viagem aí pra vocês. É isso aí, galera. Vamos pegar a Castelo Branco aqui. Já rodamos mais de 100km. E é isso aí. Vamos o que? Vamos. Agora vamos pegar a Castelo Branco aqui. Sentido Botucatu-Mourinhos. Vamos que vá. Já rodamos 100km aí. Graças a Deus, tudo tranquilo. Pista muito boa aqui. E o melhor ainda, a moto não paga a medagem. Pelo menos por enquanto, né? Agora aqui é 120km. Se quiser acelerar até 120km, não toma multa. SP Vias. SP Vias. Na verdade eu falei em sentido Botucatu aqui, mas Botucatu já tá meio fora de mão aqui. Porque quem fosse para Botucatu vindo de lá de onde eu vinha tinha que ter seguido lá do Tietê lá. Olha o doguinho ali ó. Será que é tendô ou alguém abandonou? Mara que não, mas não esteja abandonado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Castelo Branca top. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Tempo bom hoje para viajar. Não está quente. Não está chovendo. Está legal. Show de bola. Logo ali na frente a castela acaba. Vamos pegar a rodovia Orlando. Aquele nome difícil de falar lá. Que eu nunca lembro. E é isso aí. É reta a perder de vista. E é isso aí. . 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 Esperamos para abastecer ali, a minha moto tinha... estava no último ponto, adianta de um quarto do tanque ainda. Show de bola! Santa Bárbara, Cerqueira César... É isso aí, essa rede é Valençóis, Paulista... É isso aí, vamos que é Valençóis... É isso aí, vamos que é Valençóis... É isso aí, vamos que vai... É, galera! Olha o pedágio aqui... Está livre! Lembra da empresa da Lava Jato? Lembra da empresa lá envolvida nos esquemas de superfaturamento da rodovia? É, esse pedágio aqui... É... É esse aqui e o de Jataizinho... Menos mal, um pedágio a menos... Menos mal, um pedágio a menos para pagar... Está livre! É porque está aquele negócio da justiça lá, né? É... É isso aí, galera! Estamos entrando... Entramos no Paraná! Aí, ó... Paraná! Triunfo Eco Norte! A empresa está ao lado até o Tava aí... Nesses... B.O.zão aí... De... Esquemas de superfaturamento... Mas é isso aí, vamos que é? Vamos! Deixa que eles resolvam para lá... E é nóis! Estamos no Paraná! Já rodamos aí... Uns trezentos e... Cinquenta quilômetros, mais ou menos... É meio-dia e meia agora... Estamos andando aí numa média de... Cem quilômetros por hora... Tá bom! Vamos que vamos! De vez em quando caem uns pinguinhos de chuva... Outra hora passa... Agora vai acabar a rodovia duplicada... Vamos começar a pista... Vê sinal! Já é tarde... Passou do meio-dia... É isso aí... Vamos que vamos! E é isso aí galera... Chegamos aqui em Londrina... Como previsto... Duas horas da tarde... Aqui estamos nós... Em Londrina... Na Paraná... Calculei certinho aí... O tempo da... Da viagem... Saindo de lá... Nove horas... Quinhentos e vinte quilômetros... Era a distância... Mais ou menos... Cinco horas de viagem... Saímos nove horas da manhã... Vem tranquilo... De boa... Sem loucura... E é isso aí... Já estamos aqui em Londrina já... Radazinho de setenta por hora... É bom não vacilar... Pra não tomar multa... É isso aí... É isso aí... Agora... Logo mais terá a volta... Beleza? Então é isso aí... Vamos que vamos... Fui!